E aí, como é que tá tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guara.com e para todas as plataformas da TV Guara. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu falar nessa câmera aqui, doutor Altinho. Ó, eu quero agradecer o convite do Robson Paz, né, para a diretoria do Maranhão Atlético Clube. É um projeto todo que muita gente está envolvida, né, o professor Tony Macedo, o próprio Robson Paz, que atualmente é o diretor de futebol, o Evandro Marques, que voltou ao Maranhão Atlético Clube, ele que sempre foi um grande torcedor, já foi presidente do clube também. Raimundinho Lopes, que agora é o técnico do Maranhão, então todo mundo tá irmanado. Eu sou um torcedor do Bode Gregório, sempre falei aqui, já fiz até o programa vestido com a camisa do Mac. E a parte da comunicação está, né, na responsabilidade da gente, de uma grande equipe, dos colaboradores, dos amigos, das pessoas que querem ver muito bem o time de futebol. Beleza, mas aqui é a comunidade, o assunto do VDR é a sua vida, a rotina, tudo o que acontece na cidade aqui do estado do Maranhão. Hoje tem sido a Rodrigues, daqui a pouco, a matéria de cachê. Sabe qual é a pergunta hoje, Rime? Você já sentiu orgasmo? É a pergunta de Cida Rodrigues, direto de Caxias, trazendo aqui o pauvão pra falar do Voz das Ruas. Tem Instituto VDR e na parte do Tóquio, abre uma entrevista com o Oliva Rá. Mas vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. E o John Kennedy, né, o presidente lá dos Estados Unidos, o antigo, aquele que morreu a bala, morreu de desgosto também, né? Junto, sabe por quê? Porque aqui no Maranhão fizeram uma homenagem pra ele, mas rapaz, o negócio tá esbandalhado. Quer ver? Coloca aí como é que tá a avenida com o nome do ex-presidente que o Trump vai mandar explodir pra terminar de acabar. Coloca aí. O problema é bastante complicado porque fica na avenida Kennedy, uma das mais movimentadas aqui da capital maranhense, principalmente no horário da manhã. E os veículos precisam passar com bastante cuidado porque o buraco fica bem no meio da via. E não é só isso. De lá a gente percebe que sai uma água, acredito que é algum cano estourado ali, e forma uma poça de lama. E os carros precisam passar com cuidado pra não sujar os pedestres que passam por aqui e também pra não danificar os carros, porque o buraco é bem grande e profundo e pode, claro, estragar os veículos. E nesse horário da manhã, olha só como fica o trânsito, porque os carros têm que passar bem devagar e forma um pequeno engarrafamento em alguns momentos da manhã. Olha só, quase que o motorista surge aqui, a repórter. Porque o pessoal vai desviar dos buracos e toma aqui essa parte aqui, ó, que tem o décimo esgoto e aí os veículos acabam jogando essa lama nas pessoas que passam aqui pela calçada. Uma situação bastante incômoda, uma situação lamentável, que a gente registra em quase toda a capital maranhense a situação dos buracos nas vias. Elinava Cardoso, de volta ao estúdio. Obrigado, Elinava. E tem nota, tem explicação. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Caio, informa que uma equipe está no local neste momento para averiguar a situação e efetuar os reparos necessários. Pois é, que terrível, né? E você já pensou se deparar com uma conta de água alta, mas ela não está chegando na sua casa? É isso que acontece com a galera da Vila Alonso Costa. E protestaram lá, fecharam a rua, fizeram lá o maior buraco do mundo. E você vai ver agora esse problema no Voz das Ruas. Você já se imaginou sem água por dois dias. Tarefa não tão difícil, não é mesmo? Imprevistos acontecem e com planejamento dá para se virar. Mas quando a situação ultrapassa anos sem abastecimento de água? Aqui na Alonso Costa, a situação é essa. A gente dissorrosqueia as torneiras que existem nas portas de casa. Nenhuma gota d'água. Uma situação difícil para quem precisa criar família, cozinhar, lavar roupa, fazer as tarefas do dia a dia. Uma situação que envolve, principalmente, boa vontade. O bairro Alonso Costa fica na Vila Luizão, área pertencente ao município de São José de Ribamá. Por lá, o que constatamos foram verdadeiros absurdos. E mesmo diante de promessas, troca de administrações, troca de empresas, a água não chega. Mesmo com a rede totalmente preparada, algumas casas com hidrômetro instalado continuam recebendo cobranças, que chegam a valores absurdos como 3 mil reais. A própria empresa, ela fez a sua própria avaliação, não é do conhecimento dos moradores. É como eu falei, que as pessoas não receberam a equipe nas suas casas e não foi nada explicado para ninguém. E diante de tanto problema e burocracia para resolver a situação, a comunidade, além de estar sem água, colecionam contas. E os nomes estão no Serasa. Vale destacar que existem dois poços instalados, tubulações já feitas e quando a própria comunidade chegou a comprar uma bomba e instalar o equipamento, foram impedidos. Tiraram a bomba que eu coloquei, colocaram a bomba da empresa BRK. Este poço não estava no poder da BRK, porque eles mesmo falaram para a gente que não tinham recebido esse poço, porque eles recebiam somente os poços que estavam funcionando. Mas de repente apareceu aqui, colocaram a bomba. Não veio ninguém da empresa BRK para finalizar esse projeto, certo? E nós continuamos sem água. Tentando um diálogo com o prefeito Luiz Fernando, a comunidade ficou de comparecer à sede do município e cobrar providências, além do abono das cobranças que eles consideram injustas e abusivas. Prefeito Luiz Fernando, queremos uma reunião com você em nossa comunidade, com o nosso povo. Não vamos aceitar o pote de água. Rapaz, eu fico envergonhado. É porque eu acho que na casa do prefeito pega a televisão. Se não pegar o gabinete, tem alguma assessoria que coloca. Paulo Luiz Fernando está fazendo um papelão. Foi eleito com quase 90% da população, mais de 90%. Ele foi eleito um dos mais bem avaliados do Brasil. E aí está essa escolhebação toda. As pessoas não conseguem ter acesso a ele. Prefeito, vamos entender, você já foi secretário, você é o político do alto escalão, mas tem que ir na comunidade também que foi eleito prefeito para estar no tete a tete com o povo. E você pode interferir com relação a isso mesmo, a responsabilidade sendo de água, da dona BRK, que foi num contrato que não foi feito na sua gestão, mas foi feito de uma maneira que foi questionada já pelo Ministério Público, que foi questionada por alguns órgãos aqui de fiscalização desse Estado, para saber o que foi feito, o que tinha de tão lindo para São José de Ribamaia, para assumir a deixar a CAEMA, que tinha uma taxa mais barata, para ir para a BRK. Isso ninguém conseguiu entender. E a BRK esperta como é? Isso é o seguinte, rapaz, eu não vou mandar nota para o estádio da Lino Kixaba, não, porque ele fica lendo a nota errada, fica lendo, esculhambando, fica lendo, comentando. Então, eu exijo um direito de resposta só que só com repórter. Para ele ler, eu não quero. Se eu ler, eu vou criticar. Sabe por quê? Porque passar uma semana sem água, passar duas semanas sem água, você não consegue nem no gabinete de vocês. Nem no lugar onde vocês trabalham. Bebedouro, se faltar duas semanas de água, vocês vão ficar a pé da vida. Vocês não vão conseguir trabalhar direito. Agora, na casa das pessoas, ficar um mês, sei lá, e pagando caro, aí não dá para admitir. Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Como é que eu vou ler uma nota sem dizer que não é o condizente, sem dizer que não é a verdade? Eu vou ter que enganar o povo aqui? Eu vou ter que ler de cara ali para o que vocês estão querendo dizer para a gente? Eu não vou. Mas aí a nossa TV Guará, com a responsabilidade de botar os dois lados da história, mandou um repórter aí gravado para a BRK dar resposta por meio de um dos seus porta-vozes. Coloca aí. Para tentar ver o que está acontecendo, nós vamos ouvir o outro lado. Inclusive, estou aqui com Adriano Pavese, que é gerente comercial da BRK. Agradecemos de antemão a abertura do espaço para vocês que pudessem responder. Não a Guará, mas a própria comunidade, a respeito de alguns pontos que eles estão questionando. A primeira pergunta é, há algum tipo de problema no fornecimento de água? Porque a comunidade reclama que eles estão com deficiência no fornecimento de água naquela região. Há, por parte de vocês, conhecimento de água? O bairro pode sim ter algum tipo de deficiência e é justamente com o intuito de regularização que nós estamos, nesses últimos dias, atuando para que a população tenha regularmente o seu abastecimento. Isso inclui não apenas regularizar o abastecimento, mas todas as outras atividades voltadas para que a população também pague as suas contas, para que a população não tenha, essa foi uma reclamação que pessoalmente eu ouvi quando estive no bairro, para que a população não tenha o seu nome sujo, como por exemplo eles citam. Então, todas as ações estão voltadas para que haja regularidade no fornecimento de água. O que diz respeito à reclamação deles de que algumas casas que possuem hidrômetro, mas não recebem água, mas a cobrança está chegando, qual o posicionamento de vocês a respeito? Nós temos pouquíssimas casas hoje que têm hidrômetro no local, mas é algo muito importante que nós temos a destacar. Se alguma residência ou alguma rua específica não tem o fornecimento de água, obviamente a concessionária tem que olhar para isso e ela não pode cobrar por um serviço que ela não prestou. Então, o que nós incentivamos sempre é as pessoas a procurar pela BRK para que consiga nos informar quais são esses locais e nós prontamente vamos até o local justamente para fazer essa avaliação. E reafirmamos que caso não haja a prestação do serviço, não há que se ter cobranças. Em relação à existência de poços que foram instalados por lá, a comunidade disse também que tentou colocar bombas nesses poços, mas que foram impedidos. Isso tem alguma coisa a ver com a BRK ou seria o poder público municipal? Na verdade, o que existiu, pelo menos é de nosso conhecimento, é o contrário. Nós tentamos viabilizar em duas ou três ocasiões o funcionamento de um determinado poço para abastecer a região e acabou havendo um impedimento por parte da população. Nós chegamos até mesmo a entender em alguns momentos esse impedimento, porque existe uma sensação de ser dono desse poço e eu não digo que a comunidade está errada em relação a isso. O que precisamos é, junto com representantes, fazer com que essa parceria de BRK concessionária com o contrato de concessão e a própria comunidade, que eles se unam para o bem comum que é o abastecimento de toda a população. Ok, a gente agradece ao Adriano Pavese e João Carvalho Junho de volta aos estúdios. Rapaz, a fala do Galê Goi é bonita, mas não resolve não. Não resolve, porque ele está se contradizendo aí, ele disse que a comunidade que não deixou eles instalar a bomba, mas a comunidade disse que a BRK que não deixou a comunidade mesmo instalar a bomba por conta própria, eu também ia instalar uma bomba, se eu tivesse condição, eu ia esperar a mão do BRK, eu ia morrer seco se eu for esperar a BRK, eu ia dar o meu jeito de botar água na minha casa. Simplesmente agora a dona BRK, ela tem que ser mais humilde, tem que ter mais acesso à população, porque não pode chegar na televisão e falar, vocês têm que procurar a gente, nada disso. O consumidor é o povo, quem está pagando é a população, é uma empresa privada. A empresa privada que tem que procurar a satisfação para os seus clientes. E não tem que ir em população procurar a BRK não, é a BRK que tem que procurar consertar aquilo que está sendo errado, aquilo que não está fornecendo água, aquele ponto ali que não está sendo de abastecimento. Até porque a responsabilidade da CAEMA é do governo do estado e da BRK é do dono da BRK. E sabe quem é a BRK? Porra, olha aqui, bota aqui nessa câmera aqui pra mim. Você sabe quem é a BRK? Hein? É o nome bonito que eles arranjaram pra Odebrecht. Você lembra da Odebrecht? Do Marcelo que está preso até hoje? Hein? Na Polícia Federal? Você lembra? Você sabe quem é? Pois é. O senhor Marcelo Odebrecht, que tinha um departamento só pra corrupção, é o mesmo proprietário da dona BRK, empresa de água que foi contratada aqui pela Prefeitura de Passulimais de São José de Ibamar, o dia desse. Não foram esses gestores agora não, foram os anteriores. Eu fico pé da vida com uma coisa dessa que vai na maior cara limpa do mundo mostrar na televisão, fez uma exigência aí delicada, porque eu não acho que seja delicada. Você chama a reportagem da gente, né, pra fazer o direito de resposta, beleza, mas pra falar isso aí pra população, você pode mandar nota, pode mandar assessor, pode mandar um cão satanás de rabo, mas eu vou falar aqui. Em nome da população de São José de Ibamar, a situação problemática é o que está acontecendo de água. Porque quando é da CAEMA é bonito reclamar, não é? Quando é da CAEMA a gente não reclama, hein? Não corta na própria carne, hein? Agora quando é da BRK não pode falar. Quando é da BRK é um problema que a população tem que se reunir e ir lá na BRK exigir. Não é nada disso não. Vocês são uma empresa privada fornecendo o bem público, entendeu? Até porque nossos recursos naturais pertencem à população. E as empresas estão fazendo apenas o, sabe, a ponte entre as duas coisas. O cenamento básico de Ibamar é uma porcaria, a gente sabe. Mas a BRK não precisava fazer o serviço tão naojeto como está fazendo aí, não. Eu fico indignado, né? Porque a nossa causa aqui é única. Se vocês são uma empresa de distribuição de água e se está faltando água na casa do povo, quem que está errado? Me diga! Sou eu que estou errado? Sou eu que estou falando besteira? É a população que está errada em reivindicar? Ei, são consumidores. Eles não estão protestando pelo poder público. Eles estão querendo, lógico, a presença do prefeito. Mas a grande responsável é a empresa privada que se estabeleceu na cidade de São José de Ibamar. Pronto, acabou? Assunto feito? Eu não tenho nada contra vocês. Eu tenho contra o Marcelo Aldebrecht, eu tenho contra toda a bandaleira, mas o povo de Ibamar não tem nada a ver com essa catravagem aí. As pessoas não escolheram isso. Não foi feita uma discussão pública. A Câmara de Vereadores de Ibamar não abriu uma discussão com relação a essa história desse contrato com a BRK. Todo mundo ficou... O BRK está vindo... O BRK está vindo... Todo mundo se calou. Todo mundo se calou. Agora que o leite está derramado, agora que o contrato já foi assinado, agora que o povo está sem água lá e está pagando caro, aí eu quero ver qual é o argumento que vai se dar por parte das pessoas que permitiram que isso acontecesse. Entendeu? Você está querendo aí se transformar? Atenção para esse recado agora. Ó, tem tudo em Maracape! Com a edição especial de novembro dá. São 250 mil reais em prêmios. E no quarto prêmio tem tudo mesmo. Uma casa, um Kwid, uma Honda Fan e 20 mil em dinheiro. Ó, atenção, atenção. Esse Kwid é maravilhoso. Tem também uma casa para você, uma casa própria. Um carro e uma moto na garagem e dinheiro para gastar. É o quarto prêmio que você sempre sonhou. E mais, o do primeiro prêmio é o terceiro prêmio. Desse primeiro até o terceiro, tem 10 mil em dinheiro. Além de 10 rodadas de mil reais. Ajude o Hospital do Câncer Aldenor Abelo e seja o Tem Tudo Maracape! Você vai ter um tudo, tudo para a sua vida inteira, para a sua vida nova. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo, dia 11 de novembro, pelas emissoras de televisão a partir de nove da manhã. Maracape! Realizando sonhos e salvando vidas! E atenção, esse caso aqui é outro caso terrível, caso sério. Na tarde de ontem, aconteceu um arrastão na escola Lara Ribas, né? Lara Ribas que fica no Santo Antônio. Foram quatro pessoas que invadiram com armas pesadas no horário de entrada dos alunos. Roubaram o professor, fizeram raspa em tudo. Levou o celular, dinheiro, fizeram lá o cão. Algo terrível. Meteram o bicho dentro de uma escola em São Luís do Maranhão. Isso aí é um negócio inadmissível. Quem traz a reportagem é Ana Tereza. Olá a todos! O assalto aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, aqui na escola estadual Lara Ribas, no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia, cinco assaltantes armados aproveitaram o horário de entrada dos estudantes e promoveram um verdadeiro arrastão dentro da escola. E depois fugiram. Bom, eu conversei com o professor Robson que contou mais detalhes sobre esse assalto. Eu estava me dirigindo à sala de aula quando, assim, inesperadamente fui abordado por um menino. Menino, assim, perdeu, perdeu, eu não estava entendendo. Até que eu olhei para frente e vi o rapaz com um 38 na mão e o outro com uma faca mais ou menos desse tamanho. Aí me pediram o celular, eu entreguei e botaram os alunos, os agentes administrativos, tudo para uma sala. Aí eu fiquei de joelho, olhando para todos, né? E eles ameaçando os alunos, crianças, né? Dizendo que se reagisse para meter bala. Aí começou aquela algazarra na turma, crianças chorando, meninas. E aí pegaram o vigilante com uma faca na garganta e foi aquela coisa. E dentre os pertences levados estão celulares, dois mil reais de uma professora, além de outra quantia em dinheiro também de outros funcionários, televisão e outros equipamentos da escola. Após o assalto, a escola cancelou as aulas e os pais foram chamados para levar os alunos. De acordo com o governo estadual do Maranhão, a escola estadual Lara Ribas atende cerca de 400 alunos no período matutino e vespertino. Eu conversei também com o sargento Carimã, da Ronda Escolar, que falou quais são os procedimentos que a polícia está adotando. As viaturas se encontram em levantamento de área, o qual já foi identificado o veículo e foi abandonado na área do Tibiri, com o próprio proprietário dentro da malada do veículo. A polícia civil também esteve no local para pegar imagens das câmeras de segurança das casas aqui ao redor da escola. Então essas foram as informações. Ana Tereza com a imagem de Fábio Bala, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Aninha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo de segurança pública aqui na televisão, com relação a escolas, eu tento me referir ao patrimônio dela, às carteiras, às televisões. Porque a gente sabe que a bandidagem, às vezes, alguns integrantes de facção criminosa são adolescentes. Muitos ainda em idade escolar. Então por isso que fica o risco dentro de sala de aula, porque tem algumas pessoas integrantes do mundo do crime. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Então como a boa parte são jovens os componentes, é comum que estejam alguns criminosos estudando aí em vida letiva. Só que o seguinte, nunca havia, nunca tinha visto assalto dessa forma. Você fazer um raspa, um rastão durante a aula. Inclusive tem relato que crianças pensaram que era uma pegadinha. Pensaram que era assim, sabe, uma brincadeira e tal, ou então um atentado terrorista. Mas não era, meu amigão. Era um assalto. Era um nego batendo o bicho mesmo. E eu acho que quebrou-se aí uma regra social, porque a bandidagem respeita três coisas. Escola, que é criança, respeitava o hospital e respeitava a igreja. Aqui no Maranhão já soltaram umas três igrejas. A Lengue de São João foi soltado várias vezes. O povo tem que rezar. Bota aqui essa câmera, vem aqui. O povo tem que rezar com a bolsa assim, ó. Ave Maria cheia de graça. O povo tá rezando com a mão pra frente, porque não pode deixar a bolsa atrás, senão o bandido leva. Tá acontecendo no centro da cidade, naquela igreja perto ali, da Praça João Lisboa. Tá acontecendo. Lá até a vela, até a vela, pra não tocar de fogo na igreja, é digital. O cara tem que botar a moeda lá pra não recender. Terrível. A questão da segurança pública, pra esses tipos de estabelecimento, é algo assim impensável. Porque não tá pra se planejar que vai se fazer um rastão dentro de uma escola. Até porque não são alvos em potencial. A pessoa espera que aconteça um assalto numa joalheria, num banco, num ônibus, que tem acontecido muito. Agora, dentro de sala de alva, a segurança privada que é feita é pra proteger o patrimônio. E não as pessoas ali que estão agora sujeitas a qualquer tipo de situação. Então, eu acho que foi quebrada uma regra de convivência. Porque até os bandidos têm seu código de ética e esse código de ética foi quebrado nesse assalto aí da escola. Muito estranha essa ação e terrivelmente lamentável. Mas tem resposta. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informa que está investigando o caso dos quatro homens que invadiram o Centro de Ensino Fundamental e Médio Lararribas, no Santo Antônio, na tarde de segunda-feira. Até o momento, os suspeitos não foram presos, mas as diligências para localizá-los prosseguem. A Secretaria de Estado da Educação, Seduq, por sua vez, está fazendo uma apuração administrativa para identificar possíveis falhas no sistema de segurança da escola. Peraí, mas vamos aliviar do vigilante, né? O caba veio com 38 e bota uma faca no pescoço do vigilante e não tinha como o vigilante evitar. Não é culpa dele, certo? Não é culpa do vigilante. O cara estava com uma faca no pescoço. Informa ainda que uma equipe da Secretaria esteve na escola prestando apoio à comunidade escolar e que fará o acompanhamento psicológico dos alunos, professores e técnicos. Que é muito importante uma hora dessa. Agora, vamos dar uma aliviada, vamos só dar uma respirada um pouco, porque a Semar tem um recado para você aqui no Voz das Ruas. A Semar, comprometida com a qualidade dos serviços prestados, realizará um atendimento mais próximo e dedicado. É o mutirão Semar muito melhor para você. É isso mesmo, o mutirão de serviços. Lá, você poderá negociar débitos, trocar até 5 lâmpadas usadas, fluorescentes ou incandescentes, por 5 lâmpadas de LED. Se cadastrar no Tarifa Social Baixa Renda e muito mais. Essa semana, o programa esteve no Shopping Pátio Norte, onde foram realizadas mais de 500 trocas de lâmpadas, além de atendimento para a população. E em benefício a você, cliente, a Semar continuará com o mutirão no Shopping Pátio Norte, até dia 30 de novembro, de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. É a Semar trabalhando para ser muito melhor para você. Que maravilha! Um abraço para toda a equipe da Semar, a nossa querida assessora Jacelena Dourado. Casou, opa, casou com o Dinamarca. Tá bom, obrigado, viu, Jacelena? Também para o Luiz Carlos Cardoso, que é gente boa, nosso amigo ouvinte do rádio, né? E tanta gente aí da Semar que faz um trabalho maravilhoso. Um abraço para todos vocês. Essas dicas são importantes aí para a consciência social. Mas deixa eu contar um segredo para você, falar da melhor marca do Brasil. Nesse final de ano não tem outra. Você tem que comprar produtos da Azaele. A sua cesta vai ser maravilhosa. Com panetone, com os temperos, com os azeites, com tudo. Na Azaele você só não encontra o peru, mas o resto tudo você pode colocar na ceia. O arroz, a passas, a farofa, tudo para você. Atenção, a Azaele tem para você os melhores produtos do Brasil. Ah, quer que eu fale mais alto? Compre Azaele! Compre Azaele! Compre Azaele! Porque a Azaele é assim. Ó, você tem lá preço, você tem qualidade. Acima de tudo você tem químicos e profissionais que fazem com que você possa perceber a qualidade e ao mesmo tempo ter um preço diferenciado. Os melhores produtos. Quer ver? Esse salgadinho aqui é o melhor tira gosto para você colocar na hora do barzinho, na hora que você colocar o lanche para o seu filho na lancheira, para não ter que gastar muito com a cantina. Esse sabor churrasco aqui é incrível. Não é muito salgado, não é apimentado, mas só tem um gosto excelente. Você não precisa comer muito para ver como é gostoso demais. E rende, viu? Porque esse aqui tem as gramas superiores aos outros salgadinhos que você compra por aí. E o preço é muito mais barato. Quer ver? Testa o que eu estou falando. Vai lá comprar um Azaele e manda uma mensagem para a gente. 99103-2323. Lembrando que essas mensagens estão valendo aí uma cesta básica da Azaele. É isso? Para a promoção de Natal, para a promoção do final do ano, com panetones e até outro bichinho de pelúcia. Porque na Azaele é assim. É com amor que se faz. E o VDR assina embaixo. Segura aí que tem mais conteúdo depois do intervalo. E o VDR assina embaixo. E o VDR assina embaixo.